Fala tropinha, vamos lá então, vamos enxergar no Rude aqui, esse aqui é o Rude meu mobile, beleza? Se você quiser, tem aqui no canal também, vamos falar sobre mobilador, beleza? Eu vou estar reiniciando aqui, beleza? Está reiniciado e vou estar fazendo pra vocês correndo aí o Rude mobilador, beleza? Eu vou dar uma dica pra vocês. Começando, tropa, eu vou zerar o... Tipo, vamos lá, você instalou o Panda e vai fazer o seu Rude, beleza? Vamos começar com o Rude primeiro do jogo, entendeu? O que você vai estar fazendo? Você vai estar colocando as coisas pequenas. Bug analógico, por que acontece bug analógico? Coloca o analógico pra cima aqui, tropa, pronto. Coloca no mínimo, já está resolvido, beleza? Mira, pode colocar tudo pequeno. Tudo isso aqui, tropa, vai colocar tudo pequenininho, tudo, tudo. Pular, deitar no chão, usar também pode deixar em 20, né? Se você for ser igual eu, não vai conseguir enxergar. 20 da hora de reviver, beleza? Já a habilidade pode deixar em 30, tropa, porque você precisa observar se já está ativa. Isso aqui não usa. Aqui. Kit, você precisa ver, então deixa em 30. Você precisa ver se está rilando o kit, né? Beleza. Mochila, pode botar em 20, não interfere muito. Correr, baixar, bota 20, beleza? Aqui vocês podem, sei lá, aumenta aí um pouquinho. Transparência pode deixar em... Pode deixar em 60, beleza? Mira, deixar em 20 também. Beleza. Beleza, gelo? Vou botar o gelo aqui, tropa. Vou deixar o gelo aqui no cantinho agora. Pode deixar em 20, beleza? Ou em 30, né, mano? Vamos botar em 35, para você observar, né? Então, beleza, então. Vamos lá. Configurando aqui, tropa. Vamos deixar... No mobilador, você pode deixar, mano... Essa área total aqui, ó. Livre, beleza? Beleza, isso aqui eu não uso, então... Chave pequenininha, deixei aqui no canto aqui. Beleza. Aqui também não vou usar nunca. Deixa aqui no cantinho. Na verdade, deixa aqui embaixo. Esses dois aqui. Beleza. O de novo para vocês, beleza? Isso aqui, se você quiser aumentar a tropa, pode colocar em 50. E sobe aqui para cima. Vou colocar aqui para baixo. Vou colocar aqui lá para baixo. E abaixa a transparência. Deixar em 80. Não, 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 tá bom. Deixa eu deixar esse tempo para lá para cá. Se você fizer o que, ó. O 6, 7 para deixar aqui. O... O reviver e o usar. Deixa assim, ó. Beleza. Aí eu vou deitar. Vou agachar, pular. E eu mirar. E eu atirar, beleza? Feito. Feito isso, tropa. O que você vai precisar fazer agora? Agora você vai mapear pelo panda, beleza? Como que você faz isso, Pio? Você vai clicar aqui no panda e vai mapear, beleza? Vamos lá. Vai colocar... Coloca tudo em cima do que você usa, beleza? Ó. Ok. Usei de deitar. Shift certinho aqui. Vai tirar aqui. Gelo quase está estressinho. Tab. Também no kit. B. Mochila. E correr. Beleza? Pronto, tropa. Tá. O meu já está aqui. Mas eu vou explicar para você agora. Ó. Exemplo. Não tem o botão do E. Como que você coloca um botão para clicar, tipo, a correr? Vai no maisinho. Posição do ponteiro aqui. E coloca em cima, beleza? Aí você coloca a tecla desejada, meu. É o E. Fechou? E vai fazendo isso por diante. Tiroteio. Se não tiver tiroteio, você clica no mais aqui, ó. Tiroteio. Clica no tiroteio. E coloca em cima, deixa eu tirar. Beleza? Analógico. Acho que analógico vai ter, tropa. Você só diminui. O analógico, mano. Ele vai vir... Ele vai vir mais ou menos aqui, grandão, tropa. Você diminui ele o máximo que puder. E coloca em cima, aqui em cima. Beleza? É... O botão de suspender vai estar mais ou menos aqui, ó. Beleza? Você pega e coloca aqui para baixo. Por que aqui embaixo? Para não dar interferência entre os dois. Beleza? É que o de coletar está certo. Só um mais aqui, ó. Prontinho. O mapa está certo. Prontinho, tropa. Está arrumado o HUD. Beleza? Vamos dar uma testada, ver se está funcionando tudo. É muito fácil, mano. Só tem que arrumar o jeito de colocar o analógico que está chave. Beleza? Vamos lá. Aqui, tropa. Esse aqui é o problema que eu esqueci, mas vocês vão entender. Ó. Está vendo essa tecla aqui, ó. Para você suspender, ela vai vir com o botão esquerdo do mouse, entendeu? Pio, mas eu quero mirar com o botão... É, botão direito, desculpa. Botão direito, mouse. Pio, mas eu quero mirar, não quero suspender. Então, você vem aqui no Panda. Vem aqui. E coloca uma tecla para você suspender. Tipo, eu uso o B. Coloca o B aqui. Ok. E aqui na mira, mano. Você vai colocar o botão direito, beleza? É como vocês podem ver agora, ó. Ó. Suspendendo. E o B suspende. Beleza? Pio, por que você tem que deixar tudo no cantinho? Tropa? Para deixar essa área toda limpa para você enxergar. Por quê? No ventilador, você não vai colocar o celular aqui igual no mobile. Você vai deixar um pouco mais longe. E é bom para você ter um limpa para você enxergar os caras, beleza? Olha o cara usando. Oxi. Oxi. Beleza, tropa? É, o que mais eu posso dizer para vocês? Aqui, mano, no HUD do ventilador, ó. Você que sabe, mano. Se você quiser deixar aqui embaixo, ó. Esse aqui você pode mexer no que você quiser, entendeu? Mas eu costumo deixar aqui em cima. Eu deixo transferência de 60, não me incomoda e não me atrapalha, beleza? É... O que mais aqui eu posso falar para você? Deixa eu ver. Ah, esse botão J mil aqui, tropa, é da bomba... É... Como pode dizer para vocês? Temporalizada, beleza? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Só que aqui tem bomba. Eu não sei onde vai pegar a bomba. Acho que tem bomba aqui, né? Não sei onde vai pegar a bomba aqui, mano. Ah, tropa, não sei onde vai pegar a bomba. Mas beleza? Esse foi o vídeo rapidão, hein, tropa? Só para dar uma ajuda para vocês aí. Tem muita gente que está iniciando no mobilador. Eu sei que tem muita gente que já está profissional. Só quer saber de Sense aqui tudo. Relaxa. Semana que vem vai ter vídeo de Sense. Dica de mobilador. Toda semana vai ter um vídeo de dica de mobilador. Não pode ter toda semana, tá? Não tem conteúdo, né? Entendeu? Então, amanhã é sábado. Amanhã não tem vídeo. Amanhã é live. Tem muito live. E hoje é esse vídeo aqui. Para vocês aprender a colocar os botões certinho. E tem live em 8 horas, beleza? Espero vocês na live. Tamo junto. Até mais. Fui, meu garoto! Tchau, tchau.